Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys! Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara, esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis e vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Beleza? Então bem simples, então boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, pra ganhar 35% de bônus no depósito, mas quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no Biggie e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tamo mais um dia no CSGO.net. Tamo com 200 dólares aqui, mano. E hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferenciado. A gente vai abrir umas caixas do Pedrinho que faz tempo que eu fiz um vídeo abrindo ela. Então a gente vai fazer mais um vídeo abrindo ela, beleza? 200 dólares na caixa do Pedrinho e vamos ver se a gente consegue profitar aqui nela. Bora lá então. Se der ruim, eu tento fazer tudo contra. A primeira pegamos de primeira. A gente pegou uma Royal Paladins. Paga, né? Vamos ver. Dei 11 dólares, beleza. Primeiro uma água aqui que ninguém merece, né, guys? Calor demais, cara. Ó, segunda não deu bom. Segunda a gente perdeu 3 dólares. Ou 4, é 3 dólares. 4, 3, 4. Bora lá, vamos abrir mais duas. O que veio? Wind Fire? Wind Fire seria God. Mais uma Royal Paladins e uma Famas. A Royal paga, a Famas não paga. E, tá, prejuízo de novo. 2 de 3 agora. Ó, uma Cyrex não. A Cyrex paga, eu acho. A única que paga. Tá, deu ruim. Vamos abrir 4. Até agora a caixa do Pedrinho tá dando ruim pra gente, hein, cara. Bora lá, Pedrinho. Manda pra gente money de Fire, uma Taij. A Cymov, Blaze, cara. O cara tem muito skin cara nessa caixa, na moral. Tem muito skin cara nessa caixa mesmo. Só que a gente não tá pegando nenhuma delas. A gente tá dando azar aqui na caixa do Pedrinho, hein. Qualquer uma dessas skin aqui, ó, paga bastante a caixa. Uma Intergalian, então, seria a God. 2 Shantisco, uma Cymov e uma Mecha. 50 dólar. 10, 3, 10. 70, beleza. Pagou mais do que o dobro, então agora a caixa do Pedrinho deu uma recuperada pra gente. Mas não sei se a gente tá no Trafit, não, cara. Vamos ver aí. E Cyrex, Supernova, Famas... É. Um Profitão e um Prejuizão. Bora lá, Pedrinho. Bora lá. 24. E as últimas duas caixinhas do Pedrinho podiam ir pra gente uma Imperador. É, só que não. Beleza, mano. Então, mano, a gente teve azar na caixa do Pedrinho aqui. Começamos com 200. Tamo no inventário com 184. Perdemos 16 dólares na caixa do Pedrinho. Tá, não foi legal. Não foi legal. Isso daqui foi legal. Tamo, então, mano. Tamo com 200. Tamo com 200. Tamo no Profit aqui graças à caixa do Covid. Mas eu vou fazer contratos. Guys, vou finalizar esse vídeo fazendo contratos com tudo. De 3 em 3. Bora lá. Vou pegar em ordem. Não vou nem ter o valor. 23 dólares. Veio até 8. É. 15 dólares. Veio 11. Nossa, tá dando ruim, hein. 12 dólares. Veio 16 Profit. 8 dólares. Veio 5. Prejuízo. Eita. 66 dólares. Veio 81 Profit. Esse daqui foi um Profit God. 14. Veio 5. Veio 5. Prejuízo. 25. Veio 16. Prejuízo. 5. Veio 3. Prejuízo. 33. Veio 19. Prejuízo. E pra finalizar. 36. Repetir, mas beleza. 34. Tá, vamos pegar só as que baratinhas aqui, ó. 14 pra 11. Beleza, manos. Eu não quero esse daqui, eu não quero esse daqui, eu não quero esse daqui. 46. Pra 13. Beleza, manos. Então, mano. Fomos de 200 dólares pra 129 nos contratos. Deu péssimo. Vou fazer mais um aqui. E... É. Então. Então. Manos. Eu acho que deu ruim. Eu acho que deu ruim esses contratos. Cara, a gente tomou muito prejuízo no contrato agora. Meu Deus do céu, velho. Foi muito ruim esses dois últimos contratos. A gente perdeu 150 dólares em dois tapas, velho. Mano, vem 100 dólares, Royal. 100 dólares. Tá, tá bom. Não deu ruim, não. Cara, eu vou fazer o seguinte, guys. Eu vou vender... E vou atacar nessa caixinha de canaife aqui que tá God, ó. Vou atacar aqui, ó. Uma faquinha pra gente. Uma faquinha pra gente recuperar. Mano, uma faquinha de 200 dólares. Eu tô feliz. Tô super feliz. Deu ruim. Aí, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. 28. Vem uma faquinha. Tá, não foi uma faquinha de 200 dólares. Mas foi uma faquinha. Vamos abrir mais, velho. Vamos abrir mais nesse tipo de pera, mano. Essas caixas do Coronga tá me salvando todo o vídeo, cara. Tá muito bom essas caixas. Vou falar pra vocês, velho. Essas caixas do Coronga tá muito boa, velho. Ó, veio a Royal. Nossa, agora deu ruim. Agora veio no cocô o preço, velho. Ó, velho. Pra vocês terem ideia. Olha o que eu tirei. Vamos ver. 8, 8, tá. Olha o que eu tirei agorinha antes de começar a gravar. Só pra vocês terem ideia. Cadê, mano? Cadê, cadê? Ó. Na caixa de 1,89. Uma e 4 de 100 dólares, cara. Na caixa de 1,89. As caixas do Coronga tá god. Mano, vamos abrir 3 dessa daqui. Torcer pra vir uma luva, velho. 4, vai. Mano, uma luvinha pra salvar a gente. Porque a gente tá num prejuízo gigantesco, velho. Deu muito ruim a caixa do Pedrinho. Os contratos, então, deu pior, cara. Nossa, se ficasse nessa luvinha era god, mano. Passou, a gente se ferrou, velho. 50 dólares, velho. 3, 2. Deu ruim. Deu bom. Aí, bora lá, mano. Coronga, dá pra gente uma luva, Coronga. Uma luva, Coronga. Uma luvinha, Coronga. 1,200 dólares. Uma luvinha, uma luvinha, Coronga. Se move. Se move, pode vir, 200 dólares. 21. Eita, deu ruim, Coronga. 34, mano. Ih, o Coronga. Nem o Coronga vai salvar a gente agora, hein, velho. Acho que deu ruim, cara. Vou fazer da loucura, hein. Vou abrir daquele jeito louco lá. Pra quem acompanha, tá ligado. Jeito da loucura. Abrindo a loucura. Olha a caixa do Coronga, velho, mano. Essa caixa do Coronga tá fora do normal, cara. Essa caixa tá muito boa, mano. 3 dolinho. 52. Opa! 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 A caixa do Coronga deu uma... É, o contrato agora deu bom. Muito bom. 13 para 52. Que isso, cara? Mano, eu quero uma luvinha, Coronga. Passa, 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 passa. Passa, 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 quase, velho. Tá bom, ó. Tá, não pagou, mas também não foi tão prejuízo. 3 dolinho. Bora lá, Coronga. Dá uma luvinha pra gente. Não, com o Michu não, mano. Com o Michu não paga, velho. Ferrou. Ou paga. Nossa, com o Michu sim, cara. Com o Michu sim. Tá louco. Mano, uma luvinha, mano. Essa é o Driver Gloves aqui, velho. Tá ótimo. Nossa, deu ruim, velho. Agora deu ruim. 12, 5, 10. Só vi isso quem que não paga. 15 bonus points, mano. Dá pra gente fazer uma loucurazinha, abrir uma Flame aqui, ó. Rápido. E... Nossa Senhora Flame do céu. Vamos abrir Corona Premium, vai. Coronga Premium. Não é... Não fala Corô. Fala Corunga, caraca. Não pode falar o nome. Eu esqueci, velho. O Toba. Ó, duas P90 se move. Ah, deu bom. Deu bom. Profit. Vamos abrir mais quatro. Fui Injector. Fui Injector. Tá God. Eu jurei que era uma Fire Service. Nem tem na caixa. Beleza. Vamos abrir mais quatro. Tá dando Profit. Uma Wildfire seria legal, mano. Uma Wildfire. Uma Containment Breach. Contaminados. Ó, uma Imperatriz. 80 Doll. 80 Doll. 80 Doll. 26, tá bom. É. Praticamente pagou. Tem pra gente mais uma Pro Injector aí, mano. Uma... Uma... Leite de Sendolinho. Algumas que vem cara. Uma Wildfire. Wildfire é God. Wildfire é God. Veio Veteran de Guerra. Eu não gostei. Aí eu vendi porque veio Veteran de Guerra. Mais um Wildfire. Se não vir Veteran de Guerra é God. Se não vir Veteran de Guerra é God. E vem Veteran de Guerra. Meu Deus do céu. Pelo menos foi Profit. Tão recuperando aqui na caixa do Coronga. Uma Desolate de... 10 Dollinho. Ih. Tá, mano. Tá dando meio que ruim nessa caixa. A gente não tá perdendo e nem tá ganhando. Agora a gente perdeu 10 Dollars, né? Mas... Quer ver que nessa a gente vai recuperar? Ela tá meio empacada essa caixa, velho. Tô sentindo que ela tá empacada essa caixa, velho. Ó lá. Tá... Pagou o quê? 27? Ó lá. A gente tá ganhando o que a gente gastou, velho. Tá ganhando o que a gente gastou. Serialmente. Tá, agora deu ruim. Agora deu ruim. Tá, e vamos abrir mais 4 rápido. Deu ruim pra caramba. E vamos finalizar, guys. Abrindo 3 caixinhas dessa daqui, beleza? Mano, vamos terminando os prejuízos. Infelizmente, hoje vai saindo prejuízo aí. Tô me maratona lembrando a vocês, beleza? Solteiozinho em todo vídeo. A skinzinha de Dota bem nice. Poder postar, utilizo o amigo 31 aí. Bem top já pra sair no Profit. E, mano, infelizmente, hoje não conseguimos sair no Profit, cara. Nesse vídeo, velho. Tivemos o azar e nem a caixa do coronha conseguiu salvar a gente aí do prejuízo que a gente teve na outra caixinha ali, mano. Foi foda, velho. Vamos ver, vai. É a última esperança. É. Terminamos o prejuízo então, pessoal. Ou não. Calma. Opa. Deu 54. Calma. Será que eu tinha faquinha pra salvar? Uma faquinha? Não, não vai vinha. Terminamos o prejuízo então, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e foi. Um abraço a todos, mano. Um abraço a todos, mano. Tchau. E aí